Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Pássaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha perda Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Cancelados Mestre, eu preciso de um milagre Lázaro ouviu a sua voz 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 Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele previveu Deus reteneu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o Teu nome tem todo o poder Eu prefiro tanto de um milagre Remove a minha pedra Chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me torna nessa hora Me chama para fora Reduzindo a mim Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me ergas para vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chamando para ir Me chamando para ir Me torna na minha história Exuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me torna nessa hora Chama para fora Remarque a minha fé Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me